Olá, milhares de pessoas participaram da programação especial realizada pela Arquidiocese de Belém durante a Jornada Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Celebrações eucarísticas, adoração, cantos e reflexões feitas por diversos sacerdotes foram transmitidas ao vivo direto dos estúdios da TV Nazaré na última sexta-feira, que foi o dia do Sagrado Coração de Jesus. Rezar com uma intenção em especial. Durante 12 horas, milhares de telespectadores acompanharam a programação do Dia de Oração pela Santificação do Clero realizada pela Arquidiocese de Belém. Oito sacerdotes estiveram nos estúdios da TV Nazaré. Cada um refletiu uma passagem bíblica acerca da santificação. E a santificação de Jesus primeiro é doar-se. Então, para nós nos santificarmos também, é preciso nos doarmos. Então, os sacerdotes, aqueles que se doam para a igreja, para o povo, buscando levar o nome de Jesus, a palavra de Jesus, sua mensagem, se doando, colocando uma vida toda à disposição, fazendo renúncias, colocando-se a serviço do povo, buscando que sejamos sinal de Deus para aquelas pessoas. Além das reflexões durante todo o dia, foram realizadas três missas. A primeira, logo pela manhã, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. Outra, no início da tarde, pelo Asserbispo, Dom Alberto Taveira. E a última, no encerramento, às 18 horas, presidida pelo Vigário-Geral da Arquidiocese, Monsenhor Marcelino Ferreira. A programação foi realizada pela primeira vez na Fundação Nazaré de Comunicação. Dom Alberto foi feliz em montar essa programação, o dia todo, ao vivo, pela rádio, pelo jornal, pela TV e pelo portal, para transmitir, porque isso é uma oportunidade também de mobilizar o povo para rezar nesse dia da Festa do Sagrado Coração de Jesus, pela santificação de todos os sacerdotes, pela nossa santificação. Quer dizer, é um dia consagrado. Dom Alberto é iluminado por isso, até mesmo porque nós temos certeza que os meios de comunicação têm uma força muito grande de evangelizar dentro, as famílias, nas casas, nos trabalhos agora. Eu acredito que abrange muito mais se nós pudéssemos fazer uma grande programação e nos colocar numa praça pública e fazer isso. Mas nós temos certeza que são milhões de pessoas que estão assistindo essa programação hoje da Arquidiocese de Belém. O dia da santificação pelo clero foi realizado no mundo inteiro. No dia 26 de março deste ano, o Papa Bento XVI enviou carta aos bispos de Arquidiocese e Dioceses do mundo inteiro, indicando sexta-feira, dia 15 de junho, como a data propícia para a realização da Jornada Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Apesar de especificar a data, o documento vindo do Vaticano deixou livre para que as Arquidioceses pudessem realizar o evento conforme fosse um dia mais propício. Aqui em Belém, contudo, a Arquidiocese decidiu realizar a programação especial no dia indicado pelo Santo Padre. A ideia de transmitir a programação inteiramente ao vivo pelos meios de comunicação, surgiu do próprio acerbispo de Belém e foi bem acolhida pelo clero. Os meios de comunicação podem vincular e proporcionar que muitas pessoas que agora estejam trabalhando, estejam fazendo as suas atividades, estejam nas suas casas, cuidando de casa, possam participar deste evento. E estando aqui unidos pela oração e em contínua adoração ao Senhor, podemos também nos unir espiritualmente a todas as pessoas. E o Senhor convida a todos os fiéis para retomarem a sua vida de fé, para poderem, como ovelhas perdidas, retomarem aos braços do bom pastor que nos conduz e que nos santifica. Milhares de pessoas acompanharam as 12 horas da jornada. Este domingo é dia de homenagear São João Batista. A comunidade do Padroeiro, pertencente à paróquia da Imaculada Conceição das Ilhas, em Oteiro, celebra São João com o tema. Com São João Batista, estaremos buscando saúde, paz e amor entre os povos. A programação da festividade termina neste domingo, às 19 horas. E em Belém, uma capela centenária foi construída em honra a São João Batista. Hoje, conhecida como Capela de São Joãozinho, além de fazer parte da arquitetura sacra da capital paraense, a igreja guarda fatos históricos. Hoje, ela é um refúgio para orações pessoais. Fica aberta até às três da tarde e as missas acontecem somente aos finais de semana. As atividades nem se comparam com as de anos atrás. Durante um longo período, São Joãozinho foi a principal igreja de Belém. Um dos fatos, em 1622, foi feita a primeira construção da igreja de São João Batista, aqui na Cidade Velha. Então, de 1622 até 1772, ela teve a sua primeira fase, a sua primeira história, onde ali se deu vários fatos históricos, não só para a igreja, mas para o Estado, para o município e para o mundo também. Fundada há 380 anos, a capela já foi sede episcopal do Pará. Durante 34 anos, serviu como Catedral de Belém. Neste período, meados de 1700, a estrutura ainda era primitiva. Foi o começo da evangelização na Amazônia e muita história passou por aqui. Quase 40 anos após ser erguida, ainda de taipa e palha, na verdade, uma palhoça, como chamavam na época, a igreja serviu de presídio ao padre Antônio Vieira. O jesuíta foi preso por fazer pregações contra a escravidão dos índios. Na época, padre Antônio Vieira teria morrido de fome aqui, se não fosse uma índia chamada Mariana Pinto, ajudá-lo e trazer comida a ele todas as noites. A construção primitiva foi demolida em 1772. Iniciou então o projeto de Antônio Lande para a nova igreja. As telas laterais foram abençoadas no dia da inauguração, 24 de junho de 1777. A pedido de Lande foram preparadas em Lisboa pelo artista português Francisco Figueiredo. Retratam a pregação de São João Batista e sua degolação. A igreja, construída em pedra e cal, possui a Capela Mor e o espaço da Assembleia. É a única igreja de Belém com a nave octagonal coberta por uma cúpula. Tombada pelo patrimônio nacional na década de 40, passou apenas por uma restauração em 1996. Até hoje, a preservação da igreja fica a cuidado da arquidiocese de Belém. Ao longo desses anos, dessa história, ela não perde a sua beleza, ela não perde a sua história e ela vai edificando cada vez mais. E neste domingo, a Missa Solene Honra São João acontece às sete da manhã na Capela de São João. A TV Nazaré transmitirá ao vivo a celebração. Durante a tarde, às 17 horas, será celebrada outra missa, que será seguida pela procissão do padroeiro. Em Coraci, o tema da festa em honra a São João é São João Batista, anuncia ao Cristo, autor e consumador da fé. Na paróquia, que também é dedicada à Nossa Senhora das Graças, os festejos terminam neste domingo. A Missa Solene será às 18 horas, seguida de uma procissão em honra do padroeiro. Neste final de semana, pela primeira vez, os ministros extraordinários das exéquias da arquidiocese de Belém se encontram com o Dom Alberto Taveira. Aqui ao nosso lado está o Diácono João Rodrigues. Diácono, fala pra gente, o senhor é o coordenador arquidiocesano da Pastoral das Exéquias e vai acontecer pela primeira vez esse evento. Mas antes, é importante que a gente entenda o que é a Pastoral das Exéquias, como é que é o trabalho de vocês. A Pastoral é um serviço feito em nome do bispo, que é o pastor. Então, em nome do bispo, nós vamos levar esse serviço para as famílias enlutadas na hora que morre um parente, um amigo, um filho, um marido, uma esposa. A pessoa, quando nasce, vem à igreja receber o sacramento do batismo. Pelo batismo, ela entra na igreja. Na hora da morte, com essa cerimônia, nós queremos simbolizar a entrega da pessoa para a igreja do século. Então, quer dizer, o ministro das exéquias é aquela pessoa que vai estar ali na hora daquele sepultamento, dando aquelas palavras para a família? Nem sempre, não pode ser na hora do sepultamento. É feito com alguma antecedência. Nós pedimos que sempre, quando já tiver certeza da hora do enterro, as pessoas procurem a paróquia. Lá, a secretaria vai dar o nome, endereço, a hora do sepultamento. E aí vai ser enviado para o local um ministro. Lá é feita uma celebração da palavra, com leitura de textos bíblicos sobre o assunto. A pessoa faz uma reflexão, depois fazemos as orações, não só pelo morto, como também pela família. Depois é feita a bênção do corpo e, muitas vezes, até o acompanhamento ao cemitério, para abençoar a sepultura e lá ser feito o sepultamento. Agora, Diaco, na pastoral, ela é relativamente recente aqui na Arquidiocese de Belém. Antes desse trabalho, ele já era realizado? Já vem de muito tempo, só que não havia uma organização. O Dorani, próximo de sair da Arquidiocese, ele me nomeou como coordenador para estruturar. E nós chegamos a fazer algum trabalho, formamos uma turma de 53 ministros, que ele enviou, mas pouco depois ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Com a Arquidiocese vacante, nós não podemos fazer muita coisa, até mesmo sem ter a certeza de que seríamos também nomeados por Dom Alberto. Depois que Dom Alberto assumiu, nós ficamos aguardando, agora ele nos efetivou como coordenador da pastoral e vamos dar início a essa estruturação. Queremos colocar um diácono coordenando em cada região, para se nós darmos a formação para os ministros em cada paróquia, queremos formar pelo menos cinco ministros em cada paróquia, para que haja ministro suficiente para atender, que tem dias de haver dois, três chamados. Tem dias que não tem nenhum, então queremos que haja ministros disponíveis em cada paróquia. Assim, nós queremos fazer com que essa força que as funerárias têm de vender esse serviço da igreja, e de vender o serviço nem sempre é o ministro da igreja que vai prestar o serviço, é o ministro, um diácono ou um padre dessa igreja que foi fundada aqui em Belém. A pessoa vive a sua fé na igreja católica, e quando vai ser despedida, vai ser encaminhada para a igreja do céu, vem alguém que não tem vínculo nenhum com a igreja para fazer o serviço. E nós queremos fazer com que a igreja em que ele foi batizado, que ele frequenta, recebeu sacramentos, essa igreja que seja responsável pelo envio desse fiel para a igreja do céu. Agora, diácono, para si o ministro das exéquias precisa de algum pré-requisito? Primeiro, o requisito é que ele seja indicado pelo pároco. Ele está a serviço do pároco. O pároco é o que representa o arcebispo naquela porção da igreja. Então, é o pároco que vai indicar. Se a paróquia quiser dar a formação, ela pode dar a formação. Se não, é só pedir a nossa ajuda que nós vamos. Queremos fazer uma formação em nível de região. Vamos divulgar datas, dar a formação para que essa pessoa chegar lá, chegue e possa prestar o serviço. Pode ser até que já seja ministro da comunhão, pode ser até que já seja ministro da palavra na igreja. Só vamos dar uma formação para que ele trate do assunto que deve ser naquele momento. Não é para elogiar morto, nem para fazer elogios. É para nós rezarmos, fazermos orações, leituras, reflexões sobre o assunto. Para que naquele momento se viva o mistério da vida. Embora seja uma situação de morte, visualmente, mas queremos celebrar a vida. A vida que a pessoa está vivendo no reino dos céus. Sandra Teresinha dizia que a morte é a porta de entrada. Agora, Diácono, neste encontro que acontece, neste final de semana com o acerviço, o que vocês aguardam, na verdade, o que vai ser discutido? Nós vamos primeiro ouvir o que é que o nosso acerviço tem para nos dizer. Como é que ele quer que seja realizado esse serviço. Normalmente, o ministro e o Diácono vão realizar esse serviço sem cobrar ônus algum. É um serviço da igreja. Mas, também não queremos dizer que se a funerária chamar o ministro, a funerária chamar o Diácono, ela cobrou. Então, que ela dê para a pessoa a parte que lhe cabe. Entendo. Obrigada pela sua participação aqui em Notícias Pastorais, pelas suas informações. E quem quiser mais detalhes sobre a Arquidiocese, na verdade, a Pastoral das Ezequias aqui da Arquidiocese de Belém, pode entrar em contato direto com a Cura Metropolitana. Pode deixar recado aqui, que eles vão passar o recado para a nossa pessoa. Obrigada, Diácono, pelas suas informações. E o programa vai agora para um breve apoio cultural, mas a gente volta já. A Associação Legião de Maria realiza uma palestra neste final de semana para divulgar o trabalho da entidade. A associação foi constituída com base na oração, na reunião e no trabalho. Foi criada sob a insígnia da Virgem Maria e está em franca expansão na Amazônia. Para apresentar a proposta do trabalho, a palestra acontece no mini auditório do Centro Paroquial da Santíssima Trindade, em Belém. E a Comunidade Querigma realiza neste domingo mais uma edição do Curados para Mar. O encontro acontece no Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém. Mais uma vez, o retiro terá como pregador o missionário Frei Francisco. Para facilitar o transporte dos participantes, a comunidade disponibiliza um ônibus que sairá da Praça da Cremação. E nesta quarta-feira, na audiência geral, na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Bento XVI continuou seu ciclo de catequeses sobre a oração segundo as Cartas de São Paulo. O pontífice salientou que a Carta de São Paulo aos Efésios mostra que a oração deve ser, sobretudo, um agradecimento pelas bênçãos recebidas. Muitas vezes, quando nos dirigimos a Deus para pedir ajuda numa necessidade, contudo, a nossa oração deve ser caracterizada, não tanto pela petição, e, sobretudo, pelo louvor, agradecimento, a glorificação a Deus, que é o nosso Pai, e nos demonstra diariamente a Seu amor. O Papa afirmou que, na oração, a pessoa se abre à contemplação do grande mistério do amor de Deus. Quando se reza, é possível ver os sinais da misericórdia divina, que conduz o caminho da Igreja. O Santo Padre reforçou a importância da palavra de Deus e dos sacramentos para o cristão ser inserido como membro vivo do corpo de Cristo, que é a Igreja. Ao final da catequese, o Papa saudou os peregrinos de língua portuguesa. Também nesta quarta-feira, o Papa fez o forte apelo para que a Nigéria deixe de percorrer o caminho da vingança e o país retome a paz, junto à liberdade de professar livremente a própria fé. Os atentados atingiram três igrejas em Caduna e em Zaria, as principais cidades da província. Desde 2009, o grupo Bocuarã comete atentados contra dirigentes do governo, contra as forças de segurança e contra minorias cristãs. O bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, visitou nesta semana a Aval e o Hospital Ofiloiola. As instituições são importantes para o tratamento das pessoas com câncer no estado do Pará. Na manhã do último dia 19 de junho, o bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes Tavares, visitou duas instituições importantes para a sociedade e referência para os pacientes com câncer no estado. Estou vivendo um dia de graça e poder visitar essas duas instituições que se preocupam com a pessoa humana, para que nós também como igreja católica possamos manifestar a nossa solidariedade, a nossa compaixão pelas pessoas que sofrem, também pelos seus familiares. O primeiro espaço a ser visitado foi a Aval, uma instituição sem fins lucrativos que acolhe as pessoas em tratamento, dando assistência, alimentação, vestuário e promovendo cursos que capacitam os pacientes e ajudam a amenizar os sintomas da doença. Foi daqui que Márcia tirou forças para vencer o câncer. Apoio, muito apoio, muita ajuda, porque naquele tempo eu estava muito debilitada. Aí foi onde eu encontrei o apoio. E o força. Muita força. E no decorrer do tempo me encaminharam para fazer curso. Aí foi que eu comecei a fazer curso de crochê, pintura, bordado, tudo eu sei fazer. E até hoje eu estou a frequentar a Aval e é uma coisa que eu não vou abandonar nunca. O mais importante é que a gente vive esses irmãos com profundo amor, um amor que só Cristo explica, porque não são parentes, não são sangue. E a gente vivencia e acaba se envolvendo com eles, levando a eles o amor, a caridade, principalmente recebendo também de Deus, porque o nosso leme é esse. Quando as pessoas se unem, a fé aumenta e a dor diminui. Logo após, Dom Teodoro seguiu para o Hospital Ofir Loyola, referência no tratamento do câncer em todo o estado. Aqui foi recebido pelo diretor do hospital, Dr. Vitor Moutinho, que reconheceu a presença da igreja como grande aliada para fortalecer os pacientes na luta contra o câncer. Este é um hospital altamente complexo, ele é mesmo de alta complexidade, porque ele se destina basicamente a tratamentos de doenças graves, como é o caso do câncer, entre outras. E como consequência disso, há um sofrimento bastante acentuado das pessoas, não só dos doentes, como das pessoas que os acompanham. E para essas pessoas que sofrem, nada melhor do que um alento espiritual. O hospital oferece o tratamento. As pessoas passam por sessões de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, momentos difíceis. E são nessas situações que o apoio da família, uma visita e uma palavra de conforto fazem toda a diferença. Para a mãe da pequena Sara, estar em sintonia com Deus torna a família mais forte. Nesse momento, o que a gente está fazendo agora é se juntar a todo mundo, a nossa fé, porque isso que aconteceu com ela, esse caso que aconteceu, a gente nunca teve esse caso na família, nem da família paterna, nem da materna. E agora sim a gente está crendo que isso que está acontecendo com ela vai servir de testemunho para ela. Neste ano, a campanha da fraternidade traz como tema a saúde. Para o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, visitar esses espaços merece toda a atenção da igreja. Poder visitar mais de perto, se inteirar também da situação das pessoas, ouvi-las, fazer uma oração e ter esse contato, que eu acho que é salutar entre nós, como igreja católica também, e esse hospital, enfim, que cria-lhes um trabalho formidável, e muito importante para aliviar o sofrimento de tantas pessoas, e também mostrar que nós somos dessa maneira, estamos sendo mais humanos, mais cristãos, e eu diria até mais divinos fazendo esse trabalho. Neste final de semana, a comunidade Santo Antônio Maria Zacaria da Paróquia de Nazaré inicia os festejos em honra do Padroeiro. A abertura é marcada por um jantar festivo na Casa de Plácido, em honra a Santo Antônio Maria Zacaria, que é o patrono da Congregação Barnabita. Os festejos seguem a partir do dia 30 até o dia 5 de julho. E falando em Sírio de Nazaré, este ano a Comunidade Católica de Belém conhecerá o novo Núncio Apostólico do Brasil. Dom Giovanni Daniello confirmou presença durante as celebrações do Sírio deste ano. Curiosidades, ensinamentos e orações sobre a meditação cristã estão presentes no livro que será lançado em Belém. Eu conversei com a autora do livro, irmã Angela Tutas. Acompanhe os detalhes. Meditação à luz da fé cristã. Este é o tema de vários estudos da irmã Angela Tutas, que está aqui ao nosso lado e vai falar mais a respeito disso. Irmã, como a gente pode entender a meditação relacionada à Igreja Católica, a meditação de Cristo? A meditação dentro da Igreja Católica é uma prática que nós encontramos na secular tradição monástica, sobretudo quando nós falamos da meditação cristã, nós voltamos às fontes, aos padres do deserto, aos monges, mas a todos aqueles que ao decorrer dos séculos cultivaram essa prática como um meio de acese para a subida a Deus, um meio de acese para se chegar à iluminação. Como foi, irmã, que a senhora decidiu entrar nesse campo, começar os estudos acerca dessa questão da meditação? Entrar nesse campo da meditação cristã foi providencialmente. Deus que me guiou na Romênia, na Itália, onde estudei, foi descobrindo essa prática da meditação como algo que podia me ajudar, era uma ferramenta, tanto que nos estudos teológicos não é suficiente só o estudo intelectual. Então, a experiência da meditação foi o alicerce para eu me tornar teóloga. Justamente, de acordo com todos os seus estudos, essa sua prática, a senhora está lançando um livro acerca da meditação. Fala para a gente sobre essa publicação. O lançamento do livro sobre a meditação cristã, um caminho de sabedoria, é fruto do pedido de muitas pessoas que passaram pelos meus cursos, que dei aqui em Belém, no Brasil em geral, mas também na Europa. O livro traz as melhores reflexões e se apresenta como um itinerário, algo que a pessoa interessada na prática da meditação pode utilizar, mas também ela vai encontrar muitas informações inspiradas nos padres do Oriente Cristão, do Ocidente, e uma riqueza que a Igreja Oriental deve descobrir. O lançamento do livro acontece na próxima quarta-feira, aqui na Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém, no auditório, Monsenhor Geraldo Menezes. Agora, quem quiser adquirir, além do dia desse lançamento, como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Para adquirir o meu livro, além do dia do lançamento, o livro será à disposição aqui na Secretaria da Paróquia da Santíssima Trindade, mas também com algumas amigas do grupo de meditação cristã. As pessoas poderão adquirir e entrar em contato com a sabedoria que esse livro proporciona para os participantes. Obrigada, Irmã Jalatutas, pela sua informação. A gente recorda que o lançamento do livro Meditação Cristão, O Caminho para a Sabedoria, ele acontece na próxima quarta-feira, aqui na Paróquia da Santíssima Trindade, no auditório Monsenhor Geraldo Menezes. Tem início, neste final de semana, a festividade da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém. Mãe do Perpétuo Socorro, ajudar e nos avivenciar nossa missão é o tema deste ano. A festa segue até o dia 1º de julho, com programação litúrgica e cultural. E a Paróquia de São Pedro, São Paulo, localizada no bairro do Guamá, em Belém, está em plenos festejos. A programação segue até o dia 1º de julho, com terços, adorações, novenas e missas. Nesta segunda-feira, dia 25, o momento solene será presidido pelo Asserbispo Emérito de Belém, do Vicente Zico, às 7h30 da noite. E o programa está terminando. E se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou sua comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np.fundacionazaré.com.br Você também pode caminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, nº 915. E obrigada pela companhia a todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!